Eu lembro bem, eu morava em Ribonito. Eu lembro bem, um dia, eu tava numa roda de conversas onde uma pessoa que trabalha no INSS, lá no Ribonito, contava uma história que ela recebeu uma senhora pra poder resolver um problema da sua aposentadoria. Essa senhora tinha uma expectativa grande de se aposentar, já tinha juntado os documentos, esperava o dia de completar a idade e quando completou o dia, no dia seguinte ela tava lá. E ela foi com a filha dela pra agência do INSS, a filha dela deixou ela no carro e a pressa foi tanta que ela não esperou a filha. Ela entrou na agência do INSS, subiu e foi lá com toda a documentação que tinha reunido, pediu um advogado, um amigo pra juntar toda a documentação e ela levou essa documentação lá em cima no guichê. Quando chega lá, a pessoa olha, uma senhora olha e fala, isso é lá embaixo. E normalmente a gente que é do interior tem uma dificuldade aqui embaixo, porque a agência maior da INSS era em Niterói. Então ela falou, poxa, tem que ir em Niterói? É, lá embaixo. E a funcionária não deu muito mais informação pra ela. Ela sai, pega a filha dela, ainda saindo, ó, eu preciso descer, eu preciso ir pra Niterói. E a filha dela fala o seguinte, pô, mas lá em Niterói é, mas eu não tenho como dirigir. Então contrata Uber. E aí começa a luta. Ela contrata um Uber. Contratou um Uber. O Uber chega aqui, na Contorno, pega um grande engarrafamento aqui. E passou muito tempo aqui no engarrafamento. E aí ela passou e sem almoço, chega lá quase depois do almoço, chega em Niterói, ela achando que seria a primeira atendida, ela pega aquela fila quilométrica no INSS. E ela fica na fila, e fica, e fica, e fica, quando dá quatro e meia da tarde, quase na hora de fechá-la, sem almoço, ela dá o papel lá no quichê, na mão de uma outra pessoa. Ela falou, mas se é de Ribonito, veio fazer o que aqui? Não, falaram que era aqui. Não, não é aqui, não. Tem que voltar pra Ribonito. Não, não é possível. Não, tem que voltar. Durante todo o dia, ela passou, envolvida em Uber, sem almoço, em carro, tem que voltar pra Ribonito. Ela pega, chega em Ribonito, seis horas da tarde, não dá mais tempo. Chega no outro dia de manhã, ela e a filha dela, não tava muito satisfeita, você imagine o que aquela moça que indicou pra descer ouviu. E aí ela vai com a filha agora, ela com a filha, sobe, 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 esse cara e vai lá e vai na filha. Quando chega com a filha lá no terceiro andar, e aí pergunta, pô, você fez isso com a minha mãe? O que que houve? Você não deu a informação errada? Ela falou, não, tua mãe teve aqui ontem. Teve. Eu falei que era lá embaixo. Lá embaixo era no primeiro andar. Era pra descer apenas no primeiro andar. Ela passou um dia todo rodando aqui na estrada, apagou o Uber, ficou sem almoço e outras coisas mais. Qual é o paralelo que eu quero criar, meu irmão? Por vezes na nossa vida é assim. Por vezes o que o Senhor espera de nós tá claro, claro, claro. Por vezes, Senhor, nós lemos a Escritura, o Senhor ministra no nosso coração, nós já sabemos o que tem que fazer, mas parece que entendemos mal. Ela perdeu o dia todo rodando. Aquele povo de Israel perdeu 40 anos, uma viagem que poderia ser por dia, por dias. Mas nós agimos exatamente assim.